J. Filipe, por que aqui a festa não pode morar? J. Filipe, por que aqui a festa não pode morar? J. Filipe, por que aqui a festa não pode morar? J. Filipe, por que aqui a festa não pode morar? J. Filipe, por que aqui a festa não pode morar! O que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, Fala pra mim, por favor. Fala pra mim, por favor. Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui no ajado tá perdendo, eu não aguento uma calor, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.